Olá gente, eu estou aqui porque eu vou fazer cagada no meu cabelo, basicamente, à verdade. Eu não, não é? Vocês já viram aqui para o título, mas eu vou fazer assim umas madeixas no cabelo. Porque há muito tempo que eu gostava de clarear o cabelo, ou então fazer um hombre hair, mas como o meu cabelo ainda está muito curto para fazer um hombre hair, assim como eu gosto, eu gosto de cabelos com esse efeito, mas que sejam um pouquinho longos, o meu ainda não está no tamanho que eu desejo. Então decidi fazer, assim, madeixas para clarear assim um pouquinho o cabelo, dar assim um novo... para mudar um pouquinho, não é? Vocês podem ver que o meu cabelo, ele é assim um castanho médio, ele antes era tipo um leirinho. Já perdi o meu leirinho. E então, é isso que nós vamos estar aqui a fazer hoje. Eu nunca, 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 pintei o meu cabelo, nunca fiz uma madeixa que fosse. O meu cabelo é completamente virgem. E eu ainda estou, assim, meio coisa como é que eu vou fazer as madeixas. Mas eu já falei com a piquizinha. Vocês visitem o blog dela, que eu vou deixar aqui abaixo o link. Que ela me esteve explicando melhor como é que se aplicava, como é que funcionava e essas coisas. E então eu decidi fazer um vídeo para vocês terem testemunhas de uma coisa excelente ou de uma coisa, tipo... Cagada total no meu cabelo. Eu vou usar esse kit da Bellady. Que é o kit para madeixas no cabelo. Eu vou estar a usar esse. E então, o que é que vem no kit? O kit traz, assim, as coisinhas. E vem a toquinha aqui. Que nós vamos estar a fazer as madeixas. Vem o creme revelador. Que nós depois vamos estar a fazer a mistura. O pincelzinho e o gancho para puxarmos as madeixas. As livenhas, que vêm aqui dentro deste saquinho. Temos também o pó que vamos estar a misturar o creme revelador. Vamos fazer essa misturinha aqui. Dentro deste potezinho, que faz-me lembrar aqueles potes da manteiga. Não sei se aí no continente vocês também têm uma coisinha assim. Mas faz-me lembrar destes potes de manteiga. Enfim, isto vão à parte. E traz também estes dois saquinhos ou essas duas embalagenzinhas assim. Que uma... É melhor fazer assim. Que esta tem um um. Que é depois de nós deixarmos atuar o pó. Aquela misturinha no nosso cabelo. Deixamos ficar o tempo que vocês acharem que é bom. Depois retiramos aquilo e aplicamos um coisinha desses. Que é o que diz no número 1. Deixamos por cerca de 2 minutos no cabelo. E depois voltamos a retirar. Depois vem outro. Que é para... Que tem aqui o 30. Que vai ser no 30º dia. Nós utilizamos também no nosso cabelo da mesma forma. Vocês vão ver isso agora tudo em vídeo. Por isso vamos lá. Espero que isso não dê uma cagada. Porque eu não quero estragar o meu cabelo. Que ele de si já não é assim muito forte. Nem tem muito cabelo. Mas pronto. Espero não ficar careca. E vocês vão ser testemunhas deste acontecimento. Tenham comigo. Portanto, nós vamos começar por Desembarassar todo o cabelo. Assim. E penteá-lo todo para trás. Então vamos lá colocar essa toca linda maravilhosa. Que ela tem assim esses... Frenhos todos. Nós vamos estar a puxar o cabelo. Então vamos lá por isto. Pronto. Vou puxar aqui o cabelo. Assim. Ter a certeza que o cabelo está direitinho. E que está assim tudo para trás. E eu vou prendê-lo. E eu vou prendê-lo. E eu vou prendê-lo. Linda, maravilhosa, fantástica que eu estou. Vocês tentem puxar assim o mais possível para que fique bem apertadinho aqui. Para não correr o risco depois de vocês espalharem a tinta pelo cabelo e machar e essa treta toda. Então eu vou amarrar aqui abaixo. Então eu vou amarrar aqui abaixo. Muito bem. Assim. Ai, graças. Pronto, já está. Nós vamos estar a puxar... Isso é muito... E pronto, meninos. Nós agora vamos puxar com esse coisinho. E eu já mostro a vocês como é. Eu vou só adiantar aqui algumas partes. E já volto. E pronto, gente. Eu já puxei os meus cabelinhos todos com a ajuda dessa agulhazinha. É muito simples, gente. É só enfiar assim nesses buraquinhos. E depois puxar o cabelo para cima. E está feito. O que eu vou fazer agora é... Eu vou pentear assim o cabelo. Para ter certeza que os cabelinhos estão todos para fora, como deve ser. Pentear assim com cuidado. Isso. Pronto, meninas. Nós agora vamos estar a preparar a mistura. E eu vou colocar o pó. Eu creio que não vou precisar disso tudo, mas... E vou colocar o creme revelador. Pronto, depois de vocês misturarem o pó com o creme revelador, vocês misturam muito bem, até obter mais ou menos uma mistura homogénea, como vocês podem ver aqui. Não pode ter nenhum grilhãozinho de pó. Tem que estar tudo muito bem misturadinho. E agora vamos só aplicar no cabelo. Eu agora vou calçar aqui as luvas. Grandes luvas, fórax. Vamos lá. Fogo. Oh! Eu sou pra isso. Fogo. Fogo. Ora bem, gente. Cá estou eu outra vez aqui nessa figura lindíssima. Mas o cabelo já está na cor que eu pretendo. Ele está assim, tipo um leiro. E... Então eu vou tomar banho, vou tirar isso. E já vos mostro como é que ficou o resultado final. Vamos lá ver se não fiz mesmo uma cagada no cabelo. E pronto, meninas. Cá estou eu de volta. Eu já tirei a touca, já lavei o cabelo. Já apliquei aquele tratamento de brilho intenso. Agora, quando passar 30 dias, eu volto a aplicar a última saquetazinha. E é isso. Eu gostei. Eu achei que ficou muito bonito. Estava... Era o que eu estava à espera. Não sei o que é que vocês acham. Deixem-me aqui nos comentários se vocês gostaram. Se preferem assim. Se preferem que o meu tinha o cabelo antes. Eu agora vou me afastar um bocadinho aqui. Que é para vocês verem como é que está o tamanho do cabelo. Como é que ficou. Pronto. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele está assim. Ele está tipo um castanho claro. Assim, mais a puxar para o dourado. Nesse lado aqui nota-se mais. Vou mostrar a parte de trás. Pronto. Até que para a primeira vez nem ficou mal. Para ser sincera. Pensava que ia fazer uma grandessíssima cagada. Mesmo esse o termo. No cabelo. Mas afinal não. Gostei bastante. A minha intenção é clarear assim um pouquinho mais. Mas por agora estou satisfeita com o resultado. Estava mesmo a precisar de mudar o visual. E nada melhor do que. A cortar o cabelo. A pintar o cabelo. E então é isso gente. Não se esqueçam de visitar o blog. Deixar aqui abaixo nos comentários a vossa opinião. Visitar o Instagram. A página do Facebook. As minhas redes sociais. Que é postar-me sempre ligadinhos. Está bem? E pronto. Eu agora vou-me embora. Despeço-me de vocês. Mil beijinhos. Sejam felizes. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.